Tomado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor, tomado pela mão com Jesus eu vou. Bom dia crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar do santo muito especial, Santo André de Cursini. Sabia que Santo André, ele nasceu no século XIV na Itália, olha só, e ele é filho de um casal idoso que não podia ter filhos, Nicolau e Peregrina. Eles rezavam muito, muito, muito para serem abençoados e um dia foram e nasceu André, um menino que foi criado com todo o mimo e todo o carinho para os seus pais. Seus pais davam de tudo para André, mas ele não era bom filho não. Ele decepcionava sua mãe, tinha uma vida desregrada, não respeitava sua mãe, causava muita decepção. Teve um dia que sua mãe estava tão triste com as atitudes de André, que resolveu contar para ele que antes dela ficar grávida, ela tinha sempre um sonho. Ela sonhava que um lobo entrava na igreja e saia cordeiro. A partir dessa revelação que sua mãe fez a ele, André começou a pensar o que ele estava fazendo. Ele começou então ao seu caminho de conversão, trilhar o seu caminho de conversão. Ele começou a trabalhar com os pobres, com os marginalizados, com os doentes e viu a maravilha que era seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele percebeu que estava no caminho totalmente oposto ao que Jesus dizia. Então, ele entrou para a vida religiosa, se tornou padre e se tornou bispo de Fisioli depois. Olha que legal! Muito bonita a trajetória de Santo André de Cursini, não é verdade? E quando chegou no Natal, depois que ele já era idoso, ele recebeu um sonho que o avisou que a sua vida estava por fim. E ele morreu no ano seguinte, na Epifania do Senhor, em 1374. Legal a vida dele, não é? Uma vida em que ele soube melhorar a vida dele, né? Ele soube reconhecer tudo que a mãe e o pai faziam por ele, reconhecer o papel de Deus em sua vida. E ele conseguiu mudar de vida. É muito legal o exemplo de Santo André de Cursini. Vamos levar o exemplo dele então? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que Santo André de Cursini rogue por nós. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho